É, bom dia gente. Vocês sabem quem é esse manifestante que tá aí com essa touca amarela de ocre e máscara aí? Vocês sabem quem é esse? Dá pra identificar isso aí? Eu vou explicar pra vocês quem é esse aí. Esse é o jogador Robinho. Esse é o Robinho. Ele tá nas manifestações lá em Brasília, no quebra-quebra. É esse aí o Robinho, que tá sendo processado lá na Itália. Tá aqui no Brasil, não pode sair do Brasil. Se ele for pra Itália, vai pro Chirindó, hein? Mas eu tô achando que ele vai pro Chirindó aqui também, hein? Porque ele tava aí nesse processo aí, nessa manifestação aí, quebrando o patrimônio público federal, hein? Tem vergonha na sua cara, Robinho? Você precisa disso aí? Dá valor às suas origens? Dá valor aos gols que você já fez, rapaz? Como é que agora você se passa pro negócio desse aí, Robinho? É, gente. É esse aí. Touca amarela, máscara e ocre. Esse é o Robinho, o jogador Robinho. Infiltado aí no quebra-quebra, em Brasília. Você também tenha cuidado, que não é só na Itália que você vai ser preso, não. Você pode ser preso aqui agora também, hein? Pelo amor de Deus, Robinho. A gente esperava tudo de você, mas essa aí é complicada, viu? Valeu, gente. Tchau, um abraço. O amigo Lambu Santana aqui do Paraná. Dá um like, ativa o sininho e se inscreve no canal do Lambu Santana pra receber mais informação desse cidadão aí. Bom, tá dizendo que é cidadão, mas se ele tava numa baderna dessa, eu não considero como cidadão. Valeu, gente. Tchau, um abraço. Uai, seu app de vídeos curtos.